Um rapaz de 23 anos, ele foi preso suspeito de roubar o estabelecimento comercial. O crime foi registrado em Timóteo. Segundo a Polícia Militar, ele teria usado uma faca para render uma mulher que estava no caixa do comércio. A Gisele Ferreira está chegando para contar sobre isso. É, com arma de fogo aí já fala. É roubo, é um crime mais grave, né Gisele? Ô Nico, olha só, a funcionária do estabelecimento contou que este jovem de 23 anos, ele chegou ali no estabelecimento se passando por um cliente anormal, ele tentou despistar. E só que quando o estabelecimento começou a esvaziar, ele foi até o caixa com uma faca, anunciou o assalto e ainda fez ameaças à funcionária. Ele levou do caixa do estabelecimento 350 reais e depois fugiu. Durante as diligências da Polícia Militar, o jovem foi preso, ele foi encontrado e ele disse que roubou o estabelecimento para comprar leite para as crianças, para os filhos dele e que esse dinheiro estaria com a companheira dele. A companheira dele foi localizada também pela polícia, mas o dinheiro não foi encontrado e a faca utilizada nesta ação criminosa por este jovem de 23 anos foi apreendida. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho você volta. Obrigado. Obrigado.